O que eu vou fazer? O que eu quero, quero, eu quero, quero você Me apaixonei pela menina que usa salto e tem olho azul Amiga dela é uma gracinha, me deu mole e tá afim de... Amore, ela me puxou e agora? Só que a loira tá me olhando a hora Já nem sei mais o que vou fazer Mas essa noite a noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender O que eu quero, quero, eu quero e quero você Mas essa noite a noite é só eu e você Já larguei todas, hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender O que eu quero, quero, eu quero, quero você Eu quero, quero, eu quero você